Tessalônica da Macedônia era filha do rei Filipe II da Macedônia e irmã de Alexandre, o Grande. Ela foi uma figura importante em seu tempo e se casou com o diadoco Cassandro, que passou a reinar na Macedônia e a segunda maior cidade da Grécia foi batizada em sua homenagem. Mas uma lenda conta que após o grande conquistador encontrar a fonte da juventude, Alexandre presenteou sua irmã com um frasco contendo a água da fonte e ele lavou os cabelos de Tessalônica com a água mágica. Mas quando Tessalônica ficou sabendo da morte de seu amado irmão, aos 34 anos de idade, ela foi tomada pelo desespero e jogou-se nas águas do mar Egeu. Mas este não foi o fim da história da irmã de Alexandre, o Grande. Graças à água da fonte da imortalidade, ela foi transformada em uma sereia que vivia no mar Egeu e com frequência era avistada por marinheiros. Tessalônica abordava os navios que passavam, pois ela queria saber notícias de seu irmão. Ela perguntava se Alexandre ainda estava vivo e a resposta dos marinheiros podia decidir seu destino. A resposta deveria ser, ele vive, reina e conquista o mundo. E assim poderia continuar sua jornada em segurança e sob a proteção da sereia. Mas falar para a sereia que Alexandre havia morrido, despertava na princesa uma fúria terrível. Seus cabelos se transformavam em serpentes e ela invocava tempestades que tragavam para o fundo do oceano os pobres marinheiros. A lenda da princesa Tessalônica mistura a realidade e mitologia e era utilizada na antiguidade para ligar a cidade que recebeu o nome de Tessalônica ao legado de seu grande irmão.